Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O WhatsApp às vezes te atrapalha? Saiba que você pode desativar o aplicativo sem perder o acesso à internet. Veja só a seguir. Acesse as configurações do Android e vá até Aplicativos. Em seguida, procure o WhatsApp na lista e toque sobre o ícone. Depois, force a parada do app e abra as opções de uso de dados. Agora, desative os dados em segundo plano para que o WhatsApp não receba mais mensagens. E aí